Eu quero que lidem com os seus problemas, ficando ricos! Os meus pensamentos, eles estão aqui. Os pensamentos deles estão aqui. Eu estou falando em termos de vontade de crescimento, buscar prosperidade, tá? Eu adotei isso na minha vida. Tudo o que eu faço me leva para mais perto dos meus objetivos. Isso daí é um mantra na minha vida. Eu não troco isso por nada. Então, todas as ações que eu tomo, elas devem me aproximar dos meus objetivos. Inclusive dentro de uma conversa. Eu odeio conversas improdutivas. Aqueles teus amigos que só falam de mulheres, que só falam de festas, só falam de baladas, de perder tempo, de futebol, disso e daquilo. Infelizmente você está no meio de uma conversa improdutiva, que não possui finalidade alguma, que não soma nada na tua carreira. Ah, Kaique, mas aí eu estou sendo bitolado. Você está me falando para eu me cercar de trabalho, de estudo o dia inteiro. Tô! Esse é o preço! Isso!